Mesmo com crise, não tem jeito de fugir das compras do material escolar e alguns pais vão desembolsar mais de 2 mil reais por cada lista. Por isso, vale muito a pena pesquisar. Essa professora queria cadernos, um dos itens fundamentais para os alunos. Primeiro estou fazendo a pesquisa, fazendo as diferenças entre as livrarias e eu estou achando que é mais em conta. Esse casal levou uma mochila e desembolsou mais de 170 reais. Saiu de quanto? 215. Está faltando muita coisa ainda? Vocês estão pesquisando? Não, só os livros agora. Faltam três, só que não tem aqui. A gente vai esperar lá na escola dela. A procura pelo material escolar deste ano começou a movimentar as lojas aqui na capital. Agora, nessa época, o que vale realmente é pesquisar os menores preços. É, tem que pesquisar muito, né? Tem que pesquisar para comprar as coisas certas com o preço mais em conta, né? Nesta aqui, os itens vão de 20 centavos, como essas borrachas, até 400 reais, como essa mochila personalizada. Cadernos é possível encontrar de 12 até 36 reais. Mas os livros estão entre os mais salgados mesmo para o bolso dos pais. Só uma unidade pode custar até 200 reais. A gente está mantendo a mesma linha do ano passado. O que para a gente é um progresso. Se conseguir manter a mesma linha do ano passado já é um bom sinal, né? Quer dizer que não caiu. O que no começo hoje em dia já está sendo uma coisa rara. A Patrícia estava com o carrinho cheio. Ela já tinha gastado 2 mil reais e, olha, ainda não tinha completado a lista. Falta os paradidáticos que eu não encontrei. Os livros paradidáticos. Ainda vão chegar e aí eu vou vir buscar o resto, entendeu? Só a mochila personalizada e mais a lancheira e um estojo da filha da Patrícia saem por 350 reais. E o PROCON alerta. São os itens da moda que fazem os pais gastarem mais. O que está na moda é justamente o que a nossa criança quer, né? E o que está na moda é caro, não é? Então, por exemplo, se eu tenho um caderno de determinada figura ou um herói infantil, ele vai ser um preço e se eu tiver um caderno igual, mas sem ter uma figura, ele vai ter outro preço e bem mais barato. Nesta outra loja, também no centro de Manaus, os produtos estão em conta. Os cadernos vão de 1 a 15 reais. E o proprietário garante. Não teve reajuste para esse ano. A melhor sugestão que pode ser dada é para eles pesquisarem. Não só o preço, como a qualidade do produto. Porque o preço não quer dizer nada. Porque tem produtos que tem 20 fornecedores diferentes, tem qualidade, tem personagens. Então, o certo são os clientes pesquisarem. Melhor que não aumente mesmo. Mas é bom os pais se adiantarem e garantir logo o material escolar, porque as aulas estão voltando. Agora a gente chama a atenção dos estudantes. É que o cadastro e o recadastro da meia passagem estudantil começa no dia 16 desse mês. E olha, esse ano os dois processos só poderão ser feitos exclusivamente pela internet. Na hora de fazer o recadastro da meia passagem, muita gente tem dificuldade para lembrar a senha de acesso. O negócio de senha é complicado, a pessoa esquece. Bastante a gente só faz uma vez por ano, aí normalmente esquece a senha. Esqueci muitas vezes, aí eu vou ter que ir toda vez lá na retenção para buscar a senha, para poder desbloquear a carteirinha. Para tentar recuperar a senha, antes era preciso ligar para o call center ou ir até um ponto de atendimento do Sinetran. Agora o estudante deve fazer todo o processo pelo site. Esse processo via internet vale tanto para o cadastramento quanto para o recadastro de estudantes no sistema de transporte coletivo. O período para renovar ou fazer o cadastro pela primeira vez é do dia 16 até 28 deste mês. Quem já tem a carteirinha só vai precisar atualizar os dados no site. E quem vai cadastrar precisa preencher todo o formulário com informações sobre o curso, série e instituição de ensino. Tudo pela internet. Na hora de fazer o recadastramento da meia passagem, o estudante precisa também renovar a sua foto. Isso por causa da biometria facial que começou a valer no início do ano passado. Segundo a SMTU, com esse processo da biometria já foi reduzido mais de 80% das fraudes das carteirinhas. É obrigatório nesse cadastro ou no recadastramento você fazer uma foto, anexar uma foto ao cadastro. E essa foto é necessária porque ela se linka com o sistema da biometria facial que hoje existe em todos os ônibus que circulam na cidade. E elas evitam o cometimento de fraudes. Ou seja, que pessoas que não sejam estudantes utilizem a minha passagem. A foto pode ser tirada por meio de uma webcam ou por uma câmera de celular. O cadastro só vai ser concluído se a foto for enviada. E para quem não tem acesso à internet em casa, 15 lan houses vão estar disponíveis para fazer o serviço de forma gratuita. Depois de todo o procedimento, as escolas conferem os dados informados pelos alunos para que a carteirinha estudantil possa ser aprovada. Para fazer o cadastro, recuperar senhas e verificar as lan houses que vão estar com serviços disponíveis gratuitamente, é preciso acessar www.estudantes.manaus.am.gov.br. Em instantes, o Ministério Público do Estado cria comissão para investigar as rebeliões nos presídios do Amazonas. E ainda, 2017 começa com lotação nos cines. Muita gente em busca de emprego. Nós voltamos já.